Deixa a tristeza de lado amigo, pulei a perna e vem tomar um chimarrão Alô, alô minha gente de Santa Rosa e região Convidamos todo mundo para tomar chimarrão Pois no dia 9 de julho acontece outra atração Na praça municipal com muita animação Concurso da Menacuia, também do Baitacuião Pra melhor que a Dalmentira vai haver premiação Ao meio dia haverá o suculento costelão Festa com cantiga e trova e toque, legaita e violão Nossa Rádio Santa Rosa vai fazer a transmissão Desta segunda machada pra toda a população E Deus lhe já muito obrigado pela participação Desta segunda machada pra toda a população Desta segunda machada pra toda a população Desta segunda machada pra verändert Desta segunda machada pra fazer a traça comum Desta segunda machada pra ocupação